Gente, malagueta, direito feito manteiga Oi mundo, cheguei, oi minha gente, tudo bom? Sei que vocês estavam com saudade dessa playlist aqui, de eu atualizar essa playlist aqui Reagindo a clipes de música, gente Temos a nossa querida Não, como vocês lêem na thumb, né? Não, porque a barone... Não, abre elas que a baronesa soltou um hit, né? Basicamente, gente, há um mês, tá? Porque, ó, esse vídeo, desde que ela tinha lançado essa música Eu já tava com esse vídeo já em mente, tá? Aí eu falei, querida, que esse Kiki vai vir na hora certa Aí eu fiquei com a ideia guardada na minha cabeça Aí, quando eu criei esse projeto de vídeo todos os dias, nessa semana, no canal Que se você não viu os outros, corre pra ver Eu falei, gente, ela tem que estar É agora que o Kiki vai acontecer Vou reagir, basicamente, a malagueta da Negra Lee Um fit, né? Da Negra Lee com o Rickon Meu amor Negra Lee, tá bom? Negra Lee Ô, ô, Negra Lee Respeito, porque Negra Lee, meu amor Essa é uma mulher Negra Maravilhosa Uma rapper Uma artista Que mostra sobre superação Sobre vencer na vida E nunca desistir dos seus sonhos É isso que a Negra Lee Mostra pra gente Em todas as suas músicas, né? E ela lançou esse hit Eu falei, não, querida O Kiki tem que estar O Kiki tem que estar nesse vídeo Então vou reagir A malagueta de Negra Lee Então já inscreve no canal Deixa bastante like Curto que eu perco Compartilho muito com os amigos de vocês Que são fãs de Negra Lee Ou que não conhecem Negra Lee Pra eles verem Conhecer um pouquinho, gente De quão completa essa artista é Six hours later Não, olha isso, gente Não, a capa A Negra Lee, gente Já começa Isso daqui que passa assim É da câmera do meu celular Quando eu chego muito perto da TV Olha o que acontece Mais longe, ó Fica normal, viu? É doida, gente É os pox que tira chá, hein? Ó Vamos lá Ó, Negra Lee Pra ser com o RICO Malagueta Aquele oficial Vamos reagir Porque, não A Negra Lee, gente A tampa do canal dela Já é bem Uma coisa bem Bem Eu falo que essa mulher É lacradora Quando eu falo que ela é lacradora Ninguém acredita A Negra Lee É lacradora Meu Gente Olha que Meu Deus De derreto Feito manteiga Gente Negra Lee Mulher De derreto Feito manteiga Meu Deus Gente Quando eu falo que essa mulher Entrega Olha esse clipe Se você duvidar Da minha mágica Mas de meu pose São as pratinhas Feito essa Meu Deus Gente Gente Olha isso Malagueta De derreto Feito manteiga Olha isso Quente, quente, quente Malagueta Negra Lee Do céu Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Meu Deus Juro que amei Juro que amei seu vestido Rala, rala A rabeta Olha que rima Explosão Explosão Descometa Mala, mala Malagueta Langerie vermelha Fica tão legal Pele preta Quente, quente, quente Malagueta Te derreto Te derreto Olha isso Quente, quente Malagueta Te derreto Feito manteiga Negra Lee Meu Deus Você é nota 10 Olha isso Te derreto Feito manteiga Meu Deus Gente Olha esse look Olha esse cabelo Meu Deus Negra Lee Negra Lee Não sabe brincar Negra Lee Não sabe brincar Negra Lee Não sabe brincar Vocês viram Que eu até parei Pra filmar Gente Uma coisa Que eu percebi É que algumas partes Da música Eu já conhecia O clipe Só gol O clipe Que eu não tinha visto Vi agora Meu Deus Você viu Que eu não parava De falar Gente O cabelo dela Meu amor A make O look Gente Negra Lee Realmente entregou Tudo Mas tudo Vocês viram O verso Do Rinkon Gente O verso dela Gente Meu amor Ela Ela tem que ser Respeitada Porque meu amor Gente Vou até Olha isso Não Só presta atenção No início Ó Negra 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 Lee Negra Lee Negra Lee Negra Lee Olha isso Gente Olha isso Agora Te derreto Feito Manteiga Olha que entrega Meu Deus Te derreto Feito Manteiga Meu Deus Gente Olha isso Olha esse look Olha isso Essa música Essa música é linda Ó Essa música é linda Olha o jeito que ela coloca os versos Gente Gente Quente Maranhuta Te derreto Feito Manteiga Negra Lee Maravilhosa Gente Todo mundo vai ouvir Essa música Se derreito feito manteiga Olha isso, gente, é tudo É tudo Ele vai entrar agora Olha isso Olha isso Olha que rap, meu Deus Malagueta Te derreito feito manteiga O jeito que ela brinca com a voz dela Olha isso Quente, quente, quente Malagueta Te derreito feito manteiga Olha que incrível, meu Deus Malagueta Te derreito feito Olha que mulher Gente Gente, esse clipe Que impacto que negra lhe causa, gente Não, porque foi o que eu falei, gente A Thumb já tava muito assim, ó Quando eu vi a Thumb Falei, querida Porque a música eu já tinha ouvido umas partes, né? Porque eu fiquei acompanhando ali o Pressave Gente, ela postando ali uns tiquinhos ali Quando eu ouvi, eu falei Gente, esse refrão pega Quente, quente, quente Malagueta Negra lhe, o que falar sobre você, mulher? Gente, negra lhe Foi o que eu falei no início Te repito, ela é a superação De falar pra vocês Gente, siga até os seus sonhos Corra porque você consegue A negra lhe, gente Eu amo, amo, amo Sempre acompanhei ela Essa música, Malagueta Tá incrível, negra lhe Tá incrível É uma obra-prima Você usa a música Você brinca com a sua avó Sabe aquela parte Você fala Quente, quente, quente Que para a batida E só fica você cantando ali Muito incrível Muito incrível E deu pra ver que realmente Meu amor Você tava ali, ó Pra tudo Porque eu falo Dá pra gente ver Quando o artista tá fazendo aquilo por amor E realmente, negra Ali você tá fazendo aquilo por amor O clipe ficou muito bonito Muito bonito Muito bonito mesmo, tá bom? Incrível, incrível, incrível mesmo As danças Nossa, uma dança muito corporal Uma dança Parecia uma dança bem afro Uma dança bem Nossa, incrível A diversidade de looks Que você usa nesse clipe É muito icônica Aquele look colorido Desde aquele Desde o que ela Você começa dançando, né Nossa, gente É muito incrível Muito incrível Os diversos cabelos Que ela usa Pra pensar também Que ela é negra ali, meu amor E ela tem Ela tem sua historinha Ela tem sua caminhada ali, entendeu? Negra ali, gente Pra mim Eu falo Essa é uma artista Completa O Rincon Que também Gente, a parte dele Vocês viram que eu parei Eu nem cantei Eu ia cantar a parte dele Só que eu nem cantei Porque eu falei Gente, ouçam a parte dele Porque a parte dele Aquela rima Ó, meu Deus É uma rima muito boa, gente E a voz dele A voz dela Grudaram ali na música Deu pra ver Que deu um conjunto ali, ó Um kikiki Do lacre Do lacre Do kikiki, gente Por isso que eu falo Negra ali, meu amor Você tem que respeitar Essa artista assim, ó A mil, gente Eu falo, gente Não, porque Olha Ó a obra-prima Quente, quente, quente Malagueta De defeito Quem não ouviu Já corre pra ouvir Malagueta De negra ali Porque reagei Esse clipe Gente, quando eu vi A Thumb foi o que eu falei Já tava icônica Eu falei Vou reagir ao clipe Quero ver o clipe Viu o clipe Em primeira mão Com vocês Amei 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 Tanto que eu não consegui Parar de falar Porque é tanta dança Nossa, é tanta cor Gente, tanta cor Tanta cor Que tu tacou cor nela Né, menina Eu gosto assim Quando o artista Ai, vou até sentar Porque com o negra ali Meu amor Não consigo nem ficar em pé Tanto que eu cantei Quente, quente, quente Malagueta De defeito Manteiga Um beijo Negra ali Maravilhosa Essa música Está incrível Esse projeto Malagueta Ficou muito incrível Deu pra ver Que teve bastante amor Nossa, gente Ficou incrível 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 mesmo Então A gente olha a capa Já fala que é a capa icônica A gente já fica ali Quando a gente clica no clipe Meu amor Que tem todo aquele Que De ter bastante cor De ter diversos tipos De Meu amor Negra ali Um beijo Eu que louvo Que saldo você Porque você é incrível Tá bom Beijão pra vocês Se você for no canal Já se inscreva Deixa bastante like Curta que eu me compartilha Muito com os amigos de vocês Que são fãs de negra ali Ou que não conhecem Negra ali Ou que também é fã E ainda não ouviu Essa música Malagueta Tá bom Não Mas vamos falar Gente Aquele início Negra Negra ali Negra ali Negra ali Aquele início Oh meu Deus O que que Tchau 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 Tchau